A Polícia Militar, através do 18º Batalhão, o Batalhão Gurupatuba, vem intensificando as barreiras de fiscalização nas PAs aqui do município de Monte Alegre, principalmente na PA que liga o município de Monte Alegre à Prainha. Nessas fiscalizações, nessas barreiras, várias motocicletas já foram apreendidas nesse ano de 2018. Somente há 17 dias do ano de 2018 já tivemos várias motocicletas apreendidas. E sobre esse assunto eu vou conversar com o Capitão Roberto, aqui do 18º Batalhão, que vai passar algumas orientações, principalmente para quem mora na zona rural do município, para prestar muita atenção no momento em que fizer a aquisição desses veículos. Capitão, são muitas pessoas que estão sendo lesadas no interior, comprando veículos furtados, e a Polícia Militar vem intensificando essas fiscalizações e essas motocicletas, em média de quantas já foram apreendidas somente nesse início do ano de 2018? Bom dia a todos. Nós estamos dando continuidade. na questão dessas fiscalizações, onde a gente atua em cima da parte de crime. Então, nesses primeiros 15 dias, 15, 16 dias de janeiro, nós já apreendemos sete motocicletas, duas no Cupim, duas em Santa Maria do Ará, uma em Prainha e duas na sede. Todas oriundas produto de furto ou roubo. Nós efetuamos essa pesquisa via InfoSeg, constatando essa irregularidade, a gente faz o encaminhamento é devido à apresentação na delegacia para os procedimentos. A gente aproveita a oportunidade e orienta o cidadão, principalmente da zona rural, que possa se aproximar mais dos nossos postos destacados, dos nossos PPDs, para buscar mais informações acerca dessa situação, uma vez que eles são atraídos por uma compra bem mais facilitada, um valor bem mais baixo do que a de mercado dessas motocicletas. Então, que eles desconfiem dessa baixa tão brusca desse valor, porque provavelmente é uma motocicleta, é um veículo produto de roubo ou de furto. Capitão, mesmo não sendo de inteira responsabilidade da Polícia Militar, mas esses postos destacados que ficam nessas comunidades do interior, a população que quiser fazer aquisição de um veículo, a pessoa que quiser fazer aquisição de um veículo, ela pode buscar essas informações nesses postos com um dos policiais? Bom, nós estamos à disposição 24 horas nos postos destacados, e a população pode sim chegar junto ao Policial Militar, levar o máximo de informações que tiver do veículo que ele pretende adquirir, que a gente vai dar esse suporte, essa ajuda ao cidadão. A gente pode fazer essa pesquisa, eles encaminham para cá, para a sede, ou encaminham para a Praínia, para solicitar essas informações a respeito, e elas podem ser repassadas tranquilamente para o cidadão, se assim ele entender ou necessitar. A grande maioria desses veículos que são roubados, tanto aqui em Monte Alegre, são roubados em outras cidades, eles acabam sendo vendidos no interior pela facilidade de ser maior. Exatamente, exatamente. Como nós temos aqui várias vicinais, nós temos as nossas PAs, isso aí facilita muito. Facilita para esse tipo de crime e dificulta um pouco a questão da nossa ação, devido à grande extensão aqui da nossa zona rural. E acaba ocorrendo isso, acaba que o cidadão de bem, querendo adquirir um veículo próprio, acaba incorrendo nessa prática de receptação, por estar adquirindo um produto que é oriundo de roubo ou de furto. Adquirindo esse produto oriundo de furto, ele vai estar, se for abordado pela polícia, com essas barreiras que vêm acontecendo, ele vai estar respondendo por crime de receptação. Verdade, ele vai ser conduzido para a delegacia da respectiva área, ou Praínia ou Monte Alegre, para as providências cabíveis. Importante, então, que tome todas as precauções antes de comprar esse veículo, não só para quem mora no interior dos dois municípios, tanto Praínia quanto Monte Alegre, mas também na própria zona urbana, que ainda tem pessoas que caem nesses golpes. Exatamente, principalmente sede, nós verificamos também que tem muita entrada de veículos de fora, principalmente veículos que são de fora, veículos oriundos de Macapá, Namapá, Santarém, tem uma grande incidência de entrada nesse município aqui, em relação com esse tipo de ocorrência de roubo e furto.